Bem, bora lá para mais um vídeo É 2020 e se há um produto que está a ser muito hypado este ano é claro a Playstation 5 da Sony Com isto muitos de vocês andam a fazer a pergunta de será que devo comprar uma Playstation 4 agora ou esperar pela Playstation 5? Bem, eu decidi comprar uma Playstation 4 mais ou menos e tenho uma resposta para ti Mas bem, antes de te contar porquê que comprei uma Playstation 4 em 2020 mais ou menos vamos falar do patrocinador do vídeo de hoje que é claro, o CyberGhost VPN E se por acaso ainda não conheces este VPN o CyberGhost é um serviço de VPN que eu tenho vindo a utilizar em 2020 e digo-te, não estou arrependido E não só para ter aqueles benefícios que já são clichê com o VPN como ter uma ligação mais segura uma ligação mais privada mas também para poder usufruir de todos os benefícios que usar um VPN ou uma VPN te vão trazer E se não sabes daquilo que eu estou a falar podes sempre ver o vídeo que está algures aqui em cima que eu já fiz dedicado a falar sobre esse assunto Entre todas as razões que te possam levar a instalar um VPN o CyberGhost VPN oferece servidores muito bons servidores muito rápidos que nem sempre vais encontrar quando usas uma VPN E isto é muito bom porque não vais estar a sacrificar a velocidade da tua internet só para teres uma ligação mais segura e privada coisa que já devia acontecer desde o início E isto é muito bom especialmente se quiseres usar serviços de streaming como é o caso do Netflix ou Hulu que geralmente vão bloquear certos conteúdos a determinadas zonas do mundo Eu não sei se sabes mas este é um dos pontos que eu toquei mais no meu vídeo sobre VPNs Mas man, tu ao teres a mesma subscrição que uma pessoa nos Estados Unidos mas estando cá em Portugal estás a ver menos 80% do conteúdo total de uma coisa como por exemplo o Netflix E há, pagamos o mesmo valor a mesma subscrição o nome é igual só muda a língua e o facto de receberes menos 80% de filmes e séries E com o CyberGhost VPN vais poder contornar isto e muitas mais coisas eles têm a aplicação disponível para todas as plataformas o que é muito nice quer estejas no Windows, no MacOS, iOS, Android, Linux e até mesmo o Amazon Fire Stick E imagina que tens um dispositivo para todas as plataformas que eu acabei de dizer não te preocupes com uma subscrição vais poder usar em todas as plataformas ao mesmo tempo até 7 dispositivos E se aderires ao CyberGhost VPN pelo primeiro link na descrição para além de estares a ajudar o canal vais ter uma oferta exclusiva para ti e vais ter um VPN muito bom por apenas 2,75€ por mês Man, o que é que é isso? É tipo 3 cafés e agora nem podes ir ao café portanto, pensa bem Mas já, se não estás a usar um VPN eu acho que devias estar a fazê-lo portanto, torna a tua ligação mais segura e ajuda o canal primeiro link na descrição conto contigo Eu posso pegar neste tema de várias formas mas no fim do dia chega-se sempre à mesma conclusão tudo depende da tua personalidade se por acaso queres e gostas e tens dinheiro para comprar uma Playstation 4 agora e uma Playstation 5 quando sair Man, força eu não te vou impedir provavelmente nem sequer queres saber deste vídeo mas, na minha opinião quem está na dúvida e não quer comprar as duas eu acho que vocês deviam comprar a Playstation 4 e a primeira razão pela qual eu digo isto é pelo simples facto de que muito provavelmente a Playstation 5 vai chegar atrasada eu até há bem pouco tempo decidi fazer um vídeo dedicado sobre isso mas o Youtube na altura não gostava muito que se falasse do problema atual que o mundo está a atravessar e então eles basicamente censuraram o meu vídeo tipo de apagar enfim, não interessa o que interessa é que grandes fábricas que produzem componentes eletrónicos não só para a Sony mas também para muitas outras marcas de tecnologia estiveram encerradas e os seus trabalhadores estiveram em quarentena tudo por causa do coronavírus que impossibilitou as fábricas chinesas como por exemplo a Foxconn de estarem a trabalhar de estarem a operacionar normalmente e são fábricas como estas que estão encarregues de produzir componentes eletrónicos que vão para dentro de todas as nossas PlayStations e muitos outros produtos de todas as marcas que nós gostamos e conhecemos e visto que isto aconteceu muito provavelmente os stocks da Sony e todos os componentes que eles vão colocar na Playstation 5 vão estar atrasados e com faltas de produção long story short basicamente a Playstation 5 muito provavelmente vai chegar atrasada por causa desta razão e não só e quem comprar uma Playstation 4 neste momento vai então ter uma janela de tempo para aproveitar e tirar proveito do sistema bem maior não vais ficar com aquele pensamento na cabeça de ei estou a comprar uma Playstation 4 agora daqui umas semanas daqui uns meses já há uma Playstation 5 que desperdice o dinheiro vou ser enganado não na minha opinião isso não vai acontecer posso estar enganado mas muitos rumores indicam que as consolas da próxima geração e até mesmo iPhones vão estar atrasados todos vão ter o mesmo destino mas mudando de assunto outro ponto muito importante é que embora a Playstation 4 não seja o último grid da tecnologia continua a ser um sistema muito bacana já está no mercado há alguns anos e se pensarmos bem isso até pode ser uma vantagem em relação à Playstation 5 há mais jogos para jogar mais coisas usadas e mesmo novas são mais baratas como comandos jogos enfim muita cena e na minha opinião continua a ser um sistema que oferece exclusivos incríveis e os gráficos não estão assim tão antigos tão ultrapassados coisas como os tempos de carregamento os loadings e tudo mais aí sim já ficamos ok isto não é um sistema recente mas man eu acho que continua a ser uma consola bem capaz que oferece umas belas horas de jogo e ai satisfação satisfação? yeah o DualShock 4 o comando é excelente e se há uma coisa que a Playstation faz melhor que ninguém e até pode ser horrível em tudo o resto na tua opinião mas man não podes argumentar com os exclusivos da Sony man para mim grande razão para ter comprado uma Playstation 4 foi este jogo que está aqui Spider-Man Playstation 4 que se não jogaste estás a perder não há para a Xbox não há para o PC então não tinha alternativa a não ser comprar uma Playstation 4 e tens muitos mais jogos The Last of Us Uncharted God of War sei lá tens mesmo bué das cenas e no que toca a exclusivos não se pode batalhar com a Sony pelo menos na minha opinião e pelo andar da carruagem outro ponto que pode favorecer este vídeo é que muitas pessoas infelizmente vão ter de ficar em casa sem nada para fazer obviamente que isto pode soar um bocadinho first world problem mas ter uma Playstation se já compraste ou estás a planear comprar nesta quarentena man agradece porque vai ser um entretenho enorme para muitas horas que ias-te estar a olhar para a parede se não tivesses uma Playstation e já nem sequer falo só em jogos é 2020 uma Playstation 4 também pode ser utilizada como um sistema de entretenimento podes ver Netflix podes ver Youtube ouvir música no Spotify podcasts o que seja isto já não é só uma consola e para terminar de longe para mim o maior incentivo a maior razão para comprar uma Playstation 4 no presente são os preços na minha opinião não faz muito sentido comprar uma Playstation 4 Pro aí sim eu digo que te espera pela Playstation 5 mas se compras por exemplo como eu uma Playstation 4 Slim de 500 GB já com um jogo ou mesmo sem jogo vais ter negócios muito muito bons não só por exemplo no Amazon mas também cá em Portugal em todas as lojas que tu já conheces se quiseres poupar ainda mais dinheiro podes por exemplo comprar só a Playstation e aderir ao Playstation Now é basicamente uma subscrição abaixo dos 10€ que vos permite jogar imensos jogos completos quer da Playstation 4 quer da Playstation 3 alguns títulos são em streaming mas se tiverem uma boa conexão à internet vamos ver maior parte das pessoas já tem vão ter uma experiência muito boa e man lá está os títulos da Playstation são excelentes a nível de história e gráficos e outra alternativa que eu também recomendo neste momento é visitar em sites como o OLX o custo justo o Ebay e comprar uma Playstation em segunda mão acho que é aí que vão ter mesmo deals surreais vão ter mais jogos possivelmente mais comandos acessórios com calma ver bem as vossas opções ter cuidado porque é segunda mão e agora também se calhar não é a melhor altura porque tudo o que está a acontecer mas ainda assim a Playstation 5 não está já a virar da esquina a minha namorada ofereceu uma minha numa promoção de Natal com o bundle do Spider-Man e a Playstation com 500 GB e foi à volta de 280 euros o que foi tipo grande deal vejam o Amazon vejam as lojas cá em Portugal está sempre a aparecer aqui ou ali uma promoção que é de aproveitar especialmente na Playstation 4 ou até mesmo na Xbox mas a Xbox é diferente a Series X já parece muito mais real do que a Playstation 5 portanto esperem para ver ou então comprem mesmo uma Playstation 4 ah outra coisa que eu me lembrei que também tem a ver com preços é que muito provavelmente a Playstation 5 vai chegar com os preços um bocadinho altos podem não ser para a carteira de toda a gente portanto uma Playstation 4 sem dúvida que vai ser uma escolha mais amiga da vossa carteira mas é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado se sim já sabem o que fazer deixem um like subscrevam o canal se forem novos comentem aqui em baixo se já compraram vão comprar uma Playstation 4 ou se eu sou um grande burro ao dizer para comprar uma Playstation 4 estou a brincar não digam isso que eu sou um grande burro não mas já sigam-me no Instagram é muito importante vai haver uma novidade não vou dizer mais nada espero que tenham gostado muito obrigado por assistirem e eu vejo-vos no próximo vídeo tchau 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 Tchau